Vamos lá e nós vamos aos estúdios da Nova Brasil, saber como é o que é que está acontecendo lá com o Sérgio Cucino e Jéssica Cruz. Uma ótima terça-feira, bom dia para vocês. Bom dia. Ótima terça, Fábio, muito bom dia. Bom dia. Como diria o grande astrólogo brasileiro de muita saudade, Omar Cardoso, ele dizia assim, Omar Cardoso, lembra? Bom dia, mas bom dia mesmo. Ô meu querido, meu considerado, Fábio Henrique, satisfação gigantesca, qual está o seu tamanho? É uma satisfação falar contigo, agora tem uma outra coisa, manifestação, gente, manifestação. Eu estava falando aqui, atrapalha a vida de muita gente, não faça isso. Faça manifestação próxima ao Palácio do Governo, à Prefeitura, à residência do prefeito, claro que com respeito, com civilidade. Enfim, faz alguma coisa criativa, na medida que você atrapalha tanto as vidas das outras pessoas. Vários e vários, são tantos e tantos compromissos inadiáveis muitas das vezes. Tem gente querendo cumprir um compromisso muito sério, tem uma entrevista de emprego, aí tem uma consulta médica, pode ter um advogado num compromisso para uma reunião, enfim. Qualquer coisa de muita importância, todos nós temos uma vida tremendamente agitada, aí não chega a 20 pessoas, não chegam a duas dezenas de pessoas ali. Realmente não é legal que se encontre uma forma criativa, não estamos, eu não estou questionando aqui o valor, né, da causa em si. Mas, poxa vida, como atrapalha, é incrível, é impressionante, não é legal. Falando em manifestação, os professores da Rede Estadual de Ensino paralisam as atividades nesta terça e quarta-feira. Eles cobram aí uma série de reivindicações, fazem uma série de reivindicações junto ao governo. Isso envolve as negociações que vêm desde o ano passado com relação ao plano de carreira. E a gente repercute esse assunto aqui no Novo Manhã de hoje. Exatamente. O meu direito termina onde começa o seu e que a gente tenha muito desse respeito. Que eu entenda, compreenda e que eu valide a sua opinião, a sua causa, mas que a gente tenha também esse respeito, porque realmente ele é necessário em nossas vidas. Tá certo, Fábio? Tchau, tchau, Fábio. Valeu, querido. Valeu. Um abraço, Serginho, um abraço, Jéssica. Nova Brasil, emissora que integra o sistema Atalaia de Comunicação.